Olá, tudo bem? Fala pra vocês Milton Balof. Hoje vamos conhecer mais um processo de ganhar rápido na internet em Angola. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Subscreva aqui no canal abaixo, dê um like no vídeo para esse conteúdo alcançar mais pessoas. Eu conto com vocês. Não esqueçam de visitar o site miltonbalof.com, aqui na área blog. Tem muito conteúdo que te vão auxiliar nesse processo de ganhos online em Angola. Miltonbalof.com, na área blog, tem tudo isso para te ajudar e auxiliar nesse processo do mundo digital rentável. Pois é, vamos lá para o site. Lembrando que o link do site vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Link do site. Vais clicar e vais para o nosso encurtador que tem 15 segundos apenas. Onde está a guarda pelo seu link, é onde vai estar o seu link. Tu vais esperar 15 segundos e depois que ele liberar o link, tu clicas e vais direto para o site. Subscrevam aqui no canal do YouTube, dê um like. Conto convosco. Está aqui o link liberado. Clicou, acessou o site. O site de hoje é este. Rápido Worker, traduzindo. Vamos lá, eu já ensinei a todo mundo no Google Chrome. Clique com o botão direito do rato e vai em traduzir. Está aqui. Tudo traduzido. Se você tiver problemas, tente navegador diferente, limpe o seu cache. Vamos ver o que esse site oferece. Tarefas como ver vídeo no YouTube, um minuto, dez cêntimos. Seguir pessoas no Twitter, doze cêntimos. Inscrever-se em formulário, um dólar e cinquenta cêntimos. Por apenas cinco minutos tu podes ganhar um dólar e cinquenta cêntimos. Por três minutos, treze cêntimos. Por três, por aí vai. Entendeu as tarefas todas? Método de pagamento. Na página inicial do site está aqui. Paypal, que maioritariamente está em todas as plataformas. Então, este é o site que eu trago hoje. E vamos fazer passo a passo. Eu conheci esse site por intermédio de um amigo meu. E o site é bom. Eu testei, vi a veracidade do site. E dar atenção a alguns fatores. Vamos embora. Noma. Eu estou a entrar com vocês agora, passo a passo. Vais criar uma senha forte. E vais escolher o país. Confirmar que não é um robô. Atenção a esses detalhes. Não use VPN. Quando tiveres a usar esse site. Não use. Não podes usar várias contas no mesmo IP, no mesmo computador. Ou usando a mesma rede Wi-Fi. Eles consideram como burla. Mesmo um IP para fazer tarefas, não faz isso. Usa apenas um computador ou um dispositivo para usar esse site. Não podes fazer trabalhos em outros países que você não está. Sim. Se Angola, coloca mesmo Angola. Esse site tem uma inteligência artificial que deteta burlas. Então, tu queres ganhar dinheiro, não comece com burla. Concorda aqui com os termos. E vamos criar conta. Bem, parece que a senha está errada. Será que aceitou agora? Agora aceitou. A senha tem que ser de 6 a 11 caráteres. Ok. Criar conta. Pronto. Conta foi criada. Vamos fazer login na nossa conta. Aqui. Estou a fazer o passo a passo com vocês. Alguma coisa até errada. Acho que precisamos confirmar o e-mail. Está aqui. Está aqui o e-mail que eu recebi da plataforma. Vou clicar aqui. Pronto. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora vamos fazer o login. Tem que ter atenção a esses fatores. Continua dando erro para o CAPTCHA. CAPTCHA. Infelizmente, logamos na plataforma. Está aqui. Esta é a plataforma Hardworker. Estou a fazer passo a passo com vocês. Mas eu acredito que ainda vai vir muita gente dizer que não conseguiu. Passo a passo, inscreveu-se, colocou o país Angola, confirmou os termos, foi verificar no seu e-mail, ativou, estás aqui, para ativar, e só depois consegues logar na tua plataforma. Eles já dizem, olá Milton, tem um balanço, desculpa, estou meio gripado, tem um balanço de zero, zero. Está aqui, endereço de IP, enfim, aqui estão todas as tarefas, todas as tarefas. Vou mostrar uma vez mais o método de pagamento. O site já mostrou aqui o withdrawal. Está aqui. Eu vou traduzir. Você pode solicitar retirada somente se o seu saldo for superior a oito dólares. Se você tiver oito dólares, consegues retirar o teu saldo do Hardworker. Do Hardworker, sim. Está aqui. Eles usam o Paypal para pagar. Então, vamos embora. Empregos disponíveis. Está aqui, vários. Note que eu disse que precisas trabalhar no país. Muitos aqui são internacional, México, trabalhos aqui. Eles atualizam, essa plataforma atualiza os trabalhos todos os dias. E você precisa selecionar Angola. É uma pena que exista poucos trabalhos. É algo que eu ouvi poucos trabalhos para Angola e depende do dia. Uhum. Angola. Dinamarca, Austrália. Isso aqui é para o Brasil. Tu precisas mesmo selecionar trabalhos para Angola. Lamento informar, mas neste, olha, para esses países só tem este, este trabalho, né? Notou? Para Austrália tem esses. Para França tem esses. No momento, Angola não está disponível aqui. Não está. Então, eu não sugiro, quando Angola não aparecer aí em trabalhos, não sugiro trabalhar. Porque esse dinheiro não vai ser creditado na sua conta. E aqui ainda podes procurar os trabalhos por um pagamento superior. Olha, quatro cêntimos, três dólares, até seis dólares. Pagamento. Podes procurar trabalhos nesse preço de seis dólares. Vamos lá ver. Olha, tem um trabalho na Índia de seis dólares. Uma tarefa de três minutos. Entendeu? Seis dólares. Então, eu não podia deixar de apresentar essa plataforma. Ela paga sim. E tem muita gente trabalhando com essa plataforma. Infelizmente, Tem poucos trabalhos para Angola. Eu verifiquei nisso nos dois dias que eu testei a plataforma. Podem aparecer três, quatro. Depende do dia. Se tiver a sorte de aparecer um trabalho que paga melhor, Aí tudo bem. Imagina que apareça um trabalho para Angola de seis dólares no dia. Em um dia, em um dia, em apenas três minutos, tu consegues ter seis dólares. Então, em dois trabalhos, tu consegues retirar. Porque o valor mínimo de saque são oito dólares. Então, esta é a plataforma que eu trago hoje. Curtam o vídeo. Tem muitos outros vídeos aqui que mostram muitas plataformas, inclusive que tenha mais trabalhos para Angola. Aqui tem muitos, 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 muitos trabalhos, né? Vá lá, visitem. O link da plataforma está abaixo da descrição do vídeo. Dêem um like. Partilhem. Ajudem o canal a crescer. Subscrevam. Falou para vocês. Milton Balouro. Ajudem o canal a crescer.